O Fete apresentava o baile da Furacão Lá na Jornal de Brasília E aí a Furacão Todo sábado mandava um programa Aí Depois de uns 3 meses Tinha um contrato Aí parece que a Furacão não tava mandando a cita Pra rádio Aí o Fete me falou Tu quer fazer esse programa? Da Furacão Eu falei assim, caraca, sério, Fatboy Eu mixava os programas e ia lá e apresentava com ele lá na rádio Tudo, cara Ele nessa parte de dia Sempre ele me ajudava assim Pô, que doido, hein, maluco Jota Carlos era um cara sangue bom demais É doido, velho Aí eu toquei lá Fazer os programas da Furacão Lá na Jornal de Brasília, com o Fatboy Aí cheguei Toquei lá no Rio Toquei na Aquários Lá na Japeri Uma vez também E também em Macaé Tocando lá em Macaé Cara, tinha aqui umas 10 mil pessoas Aí tava eu e o DJ Roberto Aí, Riva Tamo lá tocando Roberto, Roberto Robertão Robertão Pode crer E aí, Roberto Vou falar tua história aqui Aí, moço Você não pode tocar E lá você não pode tocar qualquer tipo de música E eu já não sabia Quando eu comecei a tocar Já ia me se char de Melhor da Bomba Galera vibrando Aí quando eu botava o Roberto pra tocar Você viu o Roberto que não toca disso Eu ia achar, moço do céu Caramba Bom, mas é foda, mano Você tocar ali no Rio, ali, cara E você vê Tocar uma música errada Eu fui com o Wagner, velho Foi eu, Wagner e Roberto Foi mesmo, doido O Wagner Tavares e o Roberto Pra lá, mano Caramba, maluco O Wagner vai tocar Aí tocou No seu agente Eu tô criando mais ou menos meia hora Só que tem algumas músicas Que ele não podia tocar Sacou? Aí Tocou umas meia hora só lá Mas, mano Pesado Aí E pra ir embora no outro dia, moço O Wagner dando dinheiro pra todo mundo lá na festa Parecia o Silvio Santos, mano Bicho do céu Como assim, velho? Quem quer dinheiro? Acabei de tocar, né? Acabei de tocar O Wagner Doido Começou a beber uma Aí o Wagner Vem pra cá Aí começou Beber Começou a dar dinheiro pros outros, velho Sem mais, sem menos E nós Tudo bem, né? O baile era dele? Não O baile era dele, não A gente foi pra curtir Ah, pode crer O Wagner me levou pra curtir A gente foi lá pra curtir E tu nem pra entrar na fila do dinheiro lá? Não Eu cheguei, não Mas eu achava estranho Que ele deu dinheiro pra todo mundo No outro dia, moço Vag, vamos comprar esse patiapá e vai embora Hércules, deixa eu te falar uma coisa Não tenho dinheiro Ué Puta 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 Vag, como não vai embora, bicho? Oxe Ele pede pro Celino Não, não Não fazer Meu Deus, seu Vai aí Eu quero ir embora Caraca, velho Gastou tudo, mano Gastou Pagando bebida pra todo mundo Dando dinheiro pro povo lá Pros moleque lá Os caras falavam assim Bicho, que lombra, velho Bateu a lombra Foi, bicho Aí acabou o evento Nós foi dormir, né O Celino alugou um hotel pra nós lá Nós foi dormir No outro dia, velho Vambora, né Como vai embora, mano? Caraca O Magno é muito doido Rapaz, eu fui pra São Paulo Por causa da minha irmã Porque eu não tinha dinheiro pra poder voltar Caramba Porque São Paulo é perto, né, velho Aí foram os três pra lá Não Aí o Roberto foi por cima Cada um deu teu jeito Ah, não, não foi Exatamente Caramba Cada um deu teu jeito Acabou a amizade Porra, velho Caraca Nós chegou em Brasília Fiquei indignado Por quanto tempo Eu tenho que conversar com ele, velho Salve, salve, Rap Mania Salve, família Bora, bora Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast O link tá aqui na descrição desse vídeo Corre, faz teu corre Corre lá Inscreva-se, ative o sininho Meu irmão Faz teu corre, doido Bora, bora, família Rap Total Podcast Paz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho